Olá pessoal, meu nome é Renata Carneiro, eu sou nutricionista, sou recém-formada e hoje eu vim participar da aula inaugural de nutrição clínica com abordagem comportamental. Por que que eu vim em busca dessa pós-graduação? Porque eu queria algo diferencial do que eu já aprendi na graduação, uma coisa muito além para que eu possa levar para os meus futuros pacientes uma solução para o problema que ele venha me apresentar. Isso em parceria eu com o meu cliente, com o meu paciente. Eu ainda não atuo na área, mas eu vim em busca para ter mais conhecimento antes mesmo de começar a atuar. É isso.